O que será que realmente funciona para rejuvenescer? O que será que é bom, barato e funciona? Hoje vou falar sobre isso, então fiquem aí! Gente, eu separei alguns ativos que são super baratos, que você pode usar nas suas fórmulas ou até pedir para o profissional que cuida de você, trocar uma ideia com ele e conversar sobre esses ativos. São cinco princípios ativos. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, a niacinamida e o panthenol. Vamos lá, a vitamina A. A vitamina A, chamada retinol, ela se converte, depois que você passa na sua pele, ela converte-se em tretinoína, em ácido retinóico. Ele rejuvenesce muito a pele. Cuidado, mesmo o retinol, ele não vai manchar, mas não se exponha ao sol, tá bom, meninas? Vitamina C, famosa, estimula a produção de colágeno. Excelente, tradicional, barata. Às vezes não muito barata, mas é, hoje em dia ela já virou commodity. Vitamina E, um antioxidante. A gente sabe que toda vez que se fala em antioxidante, a gente está falando em reversão do envelhecimento, em prolongar o rejuvenescimento. Excelente. O panthenol, o panthenol, ele está no Bepantol, que é tão famoso e tão bom pra pele. Então, recomendo também. E também a niacinamida, porque ela faz a pele rejuvenescer, ela dá um viço na pele, deixa a pele ficar muito bonita. Na minha opinião, todos os cremes deveriam ter esses cinco componentes na sua composição. E se você tem pele seca, você pode usar ainda a candelila. O que é a candelila? É uma resina que é uma árvore secreta para proteger e impermeabilizar o tronco dessa árvore. Excelente. Ah, pera um pouquinho aí. Lembrei, vou mostrar. Cadê o negócio? Cadê o negocinho? Aquela bolinha, onde que eu pus? Alguns momentos depois... Ah, tá aqui. Meninas, eu me lembrei que eu fiz um produto semelhante. Esse produto aqui, ele rejuvenesce. Você deve usar ele nas partes que você quer rejuvenescer. O que que tem aqui? Cera de candelila, que é essa cera que faz uma impermeabilização, não deixando que o tronco da árvore envelheça e resseque. Chama cera de candelila. É natural. Temos a vitamina C, vitamina E e a vitamina A, o retinol. Também aqui nós temos o panthenol. Então, fica aí uma dica de um produto super barato e que realmente funciona. Se você gostou, curta, compartilhe. Me chame nesse telefone caso vocês queiram adquirir. E me sigam também nas redes vizinhas. Até a próxima.